Boa tarde, galerinha. Mais um aqui no canal Loja Pé da Serra. Deixa eu pilotar com a mão só aqui, meu carro de mão. Vamos olhar na frente. Tendo que pegar substrato. É as 4h40, eu acho. A gente tá indo aqui na mata. Deixa eu ver o que foi aqui, se é o melhor. Tá, 50 anos contra o sol. Vamos embora. Não esquece de dar aquele like. O escorésima. O dedo corésima. O dedo com o meu peixe de coco. O breto de coco. Tudo de coco. Até água de coco. Suco de coco. Tudo de coco. Tudo que for é de coco. Não tô muito enxergado na comida de coco, não. Mas vai tá assim porque a vida vai ficar mais assim porque eu tô andando carro de mão. Aqui é o carro de mão. Tô andando carro de mão. Vou pegar substrato. Falar a mulher ali embaixo já. A formiga mordeu o bico dela. Estar doendo. Eita. Olha ela. Quer ver ela andar ligeira? Se ela ficar brava. No instante ela passa na frente. Vai embora. Caminhoneira. Faça a volta do caminhão aí. Com a mão só. Vamos embora. Vamos embora. Oi. Tá demorando, foi? Olha agora. Vamos embora. Bora. Estacionar a carreta aqui com a mão só. Só gostando de carreta pratinada. Olha. Felva, viu? Quando eu conheci ela eu tinha medo até numa foto que tivesse mata. Hoje não. É mata, meu filho. Hoje emburacar na mata. Vai penelar logo da tua mãe e a gente subir com o saquinho? Não sei. Vamos fazer logo o vaso da tua mãe aí. A gente tem furo. A gente vai em casa eu furo. Eu furo com a faca lá. Oi? Não, gente. Vai tentar fazer sem penelar? Nós tá aqui nosso... Aqui é o que, filha da gente? Ganha-pão. Ganha-pão, né? Ó aqui lá na gata, filha. Eita mesmo, ó. Você quando tu não correu, não foi? Não. Tá em cima de mim. Ó. Tuve essa anteninha que ela tem. Eu, hein? Ela tem uma anteninha. Ó. Se mexe aqui, ela baixa a anteninha. Ó. Ó a anteninha dela. O sensor dela. Então é isso aí. Vamos embora. Cadê? Tira, tira na planta ali. Dali. Não sobe agora não, que a gente vai penelar aqui ainda. Vamos deixar ali na estrada. Deixa eu buscar um pouquinho aqui. Vou, vou, vou. Vou parar o vídeo já, mano. Coisa linda de Nair. Filho, olhando direitinho. Eu sou bonito, não? Olha direitinho. É. Quando eu fico assim na mata, olha aí que visual. Parece essa rosa do deserto. Lindo de morrer. É lindo. Vai, filho. Vai que eu quero ir embora. Tem o que fazer em casa ainda. Vai fazer o que em casa? Eu não estou sabendo. Porque eu vou para a mesma casa do que tu. Eu não estou sabendo o que é que eu vou fazer. Uma pia cheia de prato é o quê? Vou lhe ajudar, minha filha. Quando vai chover. Hoje eu vou lavar os pratos. Viu? Se prepare e curar, que vai inundar de água. Deixa eu a conversa. Eu sempre te ajudei. Não, onde? Olha aí, tá vendo? Tá mudou. Tá vendo? A sujar, minha gente. Se eu lavar, ele ajuda. Tá vendo? Depois, depois, depois não sei o quê, não sei o quê. É isso aí. Dá aquele like hoje, Coré, irmãzinha. Nós aqui na mata trabalhando. Tem que trabalhar. Essa mulher, ela tem que trabalhar para me sustentar. Se ela não trabalhar, não me sustentar, eu deixo ela. Vamos que vamos. Juntos são mais fotos. Valeu.